Em qualquer lugar que o ar Vem o teu sorriso Pra perder a calma, mas Perder o juízo Que lhe 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 não sobe a dor Em qualquer lugar que o ar Vejo a sua imagem Pego o celular e vejo a sua grande Que rola a nossa hora, amor Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí? Eu sou o pé de vela pra te encontrar Voando pelo cacho em algum lugar Dentro do teu olho, dentro do teu sorriso E aí? Sozinho, em silêncio, ouve a sua voz Dentro do pensamento da sua perda E aí? Sozinho, em silêncio, ouve a sua vida Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? Onde se perdeu o amor? E aí? Sozinho, em silêncio, ouve a sua voz Perdido do pensamento Perdido do pensamento Eu sou o pé de vela pra te encontrar E aí? Voando pelo espaço em algum lugar Dentro do teu olho, dentro do teu sorriso E aí? Sozinho, em silêncio, ouve a sua voz Perdido do pensamento Eu sou o pé de vela E quero largar tudo e vai viver com a gente E aí? É aí? É... É...